CYFY ISCA QUEIMA O CHÃO! QUE JOGO É ESSE? LOGO MAIS TEM ARSENAL! IMÃO DE ESTÉRIO UNITER, AQUI NA TELA DA EA SPORTS! ALÔ GALERA, VEM COMIGO, NORTE DE LONDRES, NO BELÍSSIMO EMIRATES ESTÉRIUM! EU, GUGA VILANE, TENHO AQUI AO MEU LADO O COMENTARISTA CAIO RIBEIRO! É A PREMIER LIGA INVADINDO A SUA TELA, VAMOS ACOMPANHAR DE PERTO MAIS UM JOGO! É ARSENAL CONTRA MANCHESTER UNITER! VILANE, A GENTE PODE ESPERAR UMA BOA PARTIDA, AS DUAS EQUIPES TEM QUALIDADE PARA FAZER UM BOM JOGO! NUMBER 1, PARTY! NUMBER 8, MARTIN OBIGARD! NUMBER 34, GRANIT SHAKER! NUMBER 7, BAKAYO SHAKER! NUMBER 30, EDDIE AND CAITER! AND NUMBER 11, GABRIEL MARTINAIL! O MANCHESTER UNITED DÁ O PRIMEIRO TOQUE NA BOLA! VAMOS NESSA COMEÇA O JOGO PRA VOCÊ NA EA SPORTS! O RED DEVILS TEM ESCANTEIO! TÁ NA TELA A ESCALAÇÃO DO ARSENAL PARA O JOGO! WILLIAM SALIBÁ E TITULAR COM GABRIEL NO MIOLO DA ZAGA! O CAIO SACA VEM PRO JOGO! COM GABRIEL MARTINELE JOGANDO ABERTO! E ENKITIA FECHA A ESCALAÇÃO DO ATAQUE! CAIO, OLHA QUEM TÁ ARREBENTANDO! O INGLÊS RASHPORT! ELE É UM PESADELO PARA A DEFESA! ACELERA DEMAIS O JOGO! SE A MARCAÇÃO DER MOLE, ELE VAI EMBORA! PASSA QUE PASSA POR CIMA DO GOL! QUE TIRO FOI ESSE? E O MANCHESTER UNITED TÁ ESCALADO PRO JOGO! TEM DEGELO GOL! CASEMIRO VEM PRO JOGO COM ERICSEN NO MEIO! E MARCHIAL FECHA A ESCALAÇÃO DO ATAQUE! ELE SE MANDAM NO ATAQUE! ERRA O PASSE! DA DE PRESENTE! RASHPORT RECEBE! ELE CORTA! ELE CORTAS! ELE CORTANS! ELE CORTAS! MORCHIAL FECHA. ELE CORTAS! EM PARCOL! Bola curta, pode ser ensaiada. Eles ganham um novo escanteio. Escanteio batido. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Defendeu, tem rebote. Chance desperdiçada. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Martial. Bruno Fernandes carregando para o batalho. Gol! Para abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela. Até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Estavam dominando o jogo. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Saca. Saca. Terço final. Está no ataque. Estou de olho. Jogo parado. É falta. E é perigosa. É perigosa. Tocou, é gol. GOOOOOOOL! Que bela cobrança. Sem chance para o goleiro. Cobrança clássica. No replay a gente vê que a bola foi ali bem colocadinha por cima da barreira. E foi exatamente onde era para ter entrado. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Boa bola. Bola boa por elevação. Tenta proteger a bola. Bruno Fernandes com ela. Intervenção para salvar na área de defesa. Gabriel Martinelli entra no terço final. Campo de ataque. Eu vou com ele. Partei. Não passa da defesa. É falta, falta perigosíssima. Cobrou mal. De presente para o goleiro. Bola fácil. Villanei, o time entrou como favorito. Mas não está conseguindo criar chances para desempatar o jogo. Como mostram os números até aqui. Precisa mostrar recurso. E começar a ser mais objetivo com a posse de bola. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Olha só. Olha só. Martial passa, se livra. Fecha o ângulo. Vem escanteio todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Escanteio cobrado. Atenção. Salvo o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Cobrou. Manda na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Gool. Para retomar a rédea do jogo. Eles estão à frente no placar. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E que finalização, Villanei. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Gool. 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 O Arsenal dá a saída e agora perde o jogo. Quero ver. trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Mexe na bola. É o segundo tempo. O Arsenal volta perdendo por um gol. Tem muita bola para rolar. Vamos nessa. Chaca. Rouba a bola. Cai. Falta. Pita o árbitro dali. Dá até para bater direto. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. De falta. Que cobrança. Esse vale o replay, Villanei. Quando o jogador consegue aplicar esse efeito, batendo com a parte interna do pé e tirando da barreira, fica muito complicado para o goleiro pegar. Jogo empatado mais uma vez elétrico. Jogo equilibrado é bom de ver, Villanei. Por exemplo, olha esses números aí. A posse de bola bem dividida entre as duas equipes. Agora é ver se alguém consegue aproveitar alguma das boas chances que estão sendo criadas para desempatar o jogo. Lá e cá virou trocação, amigo. Parece MMA. Defendeu déjà. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Atenção. Tem alteração. Escanteio cobrado. Atenção. Zinchenko. Gabriel Martinelli com a bola. Perderam a bola. É falta a favor do Arsenal. Dá mole. Fica sem a bola, Casemiro. Bola para o Smith, Rowey. Zinchenko. Interceptado. Boa participação da defesa. Bruno Fernandes. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro. Pegou mal. reta final do jogo. Vem o ataque do Arsenal. Quero a vitória. Tomas partei com ela. Para fora. A bola passa com um capricho raspando a trave. E saiu. Ele bateu bem, inconsciente. Mas ela acabou saindo. E vai ter troca no Arsenal. No final. Luque Shaw. 43, segundo tempo. O Arsenal recupera a bola. E aí? Pra fazer e desempatar. Perde a chance da vitória no finalzinho, Caio. Era pra acertar e sair do campo como herói. Faltou tranquilidade na hora de bater, Vilani. Bola com o Fred. Vai chegando o Manchester United. Não quer o empate. Tá acabando o jogo. No jogo de perde ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Apinta o árbitro final da segunda etapa. Tudo igual no placar.